Chega mais! Diz o dito popular, morre um homem de caçana, mas no meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular, morre um homem de caçana, eu quero morrer numa batulhada. Na cadência bonita do samba, quero morrer numa batulhada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batulhada de bamba. Na cadência bonita do samba. É daquela vez. É daquela vez. É daquela vez. É daquela vez.